Saudações Netwebáticas sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e seguem a acontecer portanto estão a acontecer em vários horários o grande show o grande live event de Travis Scott portanto luzes música e uma coisa espetacular fantástica que sou a Epic Games consegue então colocar no jogo e pelos vistos são os próprios funcionários que a partir de casa conseguem dar aos 12 milhões aos mais de 12 milhões de jogadores que assistiram ao evento damn fora isso vamos aqui para a aula de Fortnite portanto a atualização para o dia 25 de 4 de 2020 temos então aqui a Rue seus hobbies incluem revanche vingança e retaliação quarto conjunto vermelhinha tão fofinho vermelhinha no jogo desde o capítulo 2 temporada 2 e tem estilos selecionáveis que são então estes assim mais preto que o vermelho é até assim bonitinha não é aqui o vermelho muito mais do preto não é ao meio das vistas o vermelho fica muito ofuscante mas aqui esta mochila também tem estilos estilos escarlate parte de um conjunto vermelhinha portanto é uma nova skin que vem então no último update está agora também pronta para ser lançada de volta ao carro para ganhar uma vitória royale a duas aquela equipa de sombra é fantástica e onde está de volta é os ManoBow os ManoBow são os bolinhos estilos este é uma skin que tu ao gastares 1500 V-Bucks ou seja 500 15 paus assim e eles e 500 mas está bem completamente errado ao gastares 15 paus 1500 V-Bucks tens quatro personagens tens o Mano Tchau Porco o Mano Carne o Vegetariano e o Camarão portanto são quatro personagens totalmente diferentes são umas das outras e que vale a pena vale a pena então esta skin esta skin estava nos fichas do jogo já há bastante tempo mas só veio a sair então na temporada X ok portanto temos aqui uma boa compra para quem gosta de estilos e por acaso a skin está para ver a nice temos também esta aqui a sexta não é portanto a sexta é de bao que é só uma mochila não é obviamente não é portanto aqui separeta vitória a colheradas portanto uma picareta forma de pá umas lascas e tal tem uma campanha no fundo e os pezinhos ali em cima para fazer então o equilíbrio desenha um peixe e este é o som que ela faz então um som de fixe 500 V-Bucks depois temos a Aracto até se matei até a vitória o que o que eu curto bastante nesta skin é exatamente as perdas longas ou seja é esta mochila que parece uma aranha vivo que ela mexe ali por mim e tal 2000 V-Bucks é uma skin que já há muito tempo existe no jogo desde a temporada 6 portanto e faz parte do conjunto Arachnidium lembrando que a versão masculina temos aqui então a cigareta 800 V-Bucks também está acessível temos aqui a Aranita é um Glider épico 1200 V-Bucks também está muito bem e nice como eu estava a dizer vamos aqui então para o gajo Cavaleiro Aranha o Cavaleiro Aranha corrompido é um exclusivo para a X-Box para quem comprar a consola ou acho que é só a consola não sei se também será a periféricos mas quem comprar a consola tem esta skin nas versões branca e depois tem estilos selecionáveis aqui é a primeira versão a primeira skin com estilos selecionáveis de uma skin exclusiva para uma consola mas neste momento temos aqui então o Cavaleiro Aranha normal eles ficaram na sua TI parte de conjunto Arachnidium tem esta mochila assim e é uma skin que eu curto mas curto pacotes ok curto por esta skin a lei da adagalide na cintura muito fixe é tipo um Cavaleiro mas caralho com uma armadura em feitos de aranha leva um pouco de Cavaleiros do Zodigo mas está muito fixe está no preto branco vermelho corso que eu adoro quando se juntam e fica muito nice mistificada ok já tinha saído uma vez sai agora novamente portanto o que o pessoal curta nestas skins são mesmo as mochilas aqui temos as asas na versão masculina tem aquela parte das costelas muita muita gente usa com o Skull Trooper temos agora aqui então a versão masculina e a parte do conjunto críptico mas está nice não é assim grande coisa guarda de reconhecimento 800v bugs uma skin totalmente normal camuflada tons de rosa é só 800v bugs está acessível ao pessoal onde Kik o emote correiro muita gente tem é um emote móvel temos também aqui o machado espectral portanto é um machado que podia muito bem coincidir com a picareta do da skin do Galaxy mas também fica muito bem celestial e estas coisas a moverem-se portanto está muito nice e ninguém sabe de cor é não é pronto é de que cor temporada 3 usei isto há muito tempo é uma picareta digamos assim normal com este espectro é da nice e tem os V-Bucks desvaneio desvaneio aliás eu acho que o boneco se mexe demasiado rápido para o ritmo desta música é só isso que eu acho negativo não não Temos então aqui o pacote do Estoromical ainda portanto o Travis Scott Cacto Jack Astro Jack Astro World Temos os vários singulares também temos aqui também este que tem o Jack Diamond os Bumps e também o Bate Cabeça relembrando que estão a acontecer então os eventos do Travis Scott ao entrarem no jogo a partir de agora recebes já um Glider que é o Astro World e também o Astro World e também dois Wall Papers temáticos então este evento o evento é do caraças portanto se ainda não viste no meu canal está um vídeo com todos os horários basta mudares então a tua região e etc e depois poderás então conseguir assistir a um grande e espetacular concerto do Travis Scott que por acaso tem coincidências aparece lá o mapa da primeira temporada torres tortas várias coisas várias sequências o pessoal anda a vasculhar nos replays cenas que possam estar escondidas mas pronto temos aqui então as skins do Travis Scott de temática para este evento e que ficam então aqui na loja até o dia 27 portanto aproveita que a skin do Astro Jack está espetacular e se gostas claramente do Travis Scott se é um ícone teu no teu mundo de música tens aqui uma skin também que não podes perder e não sabemos quando é que voltará ok certamente voltará mas não sabemos quando ok por enquanto é uma skin exclusiva mas está há bastantes dias na loja e tu podes adquiri-la right now eu sou NetWeb use o meu código se comprar alguma coisa na loja é fácil NetWeb aceitar está feito desde já agradeço a quem usa o meu código muito obrigado espero que esteja tudo bem com vocês curtem-me bem este fim de semana é feriado dia 25 portanto não acontece nada porque o pessoal está devido ao Covid-19 está naquela empatia de whatever ok portanto NetWeb is off arrasem tchau 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 tchau